Oi oi rapaziada, mais um videozão se iniciando para vocês. Tropa no video de hoje as customs estão bastante likes, para não dar travamentos no jogo, e também estão super otimizadas em todos os mapas. Como de costume as customs estão sem senha, tropa deixa seu like para estar me motivando trazer videos todo dia. E se inscrevam no canal para fortalecer. Como de costume fiquem com a demonstração das customs, tamo junto. Acordo todo dia pro pé direito, porque eu só tô contando meus bitcoins. Joga a raba pra mim, ela vai me querer depois que eu tiver bitcoins. Vou lançar uma bolsa das lute nas costas quando eu tiver bitcoins. Vou lançar um camaro preto da cor do 12 bolas com bitcoins. São meus bitcoins. Vai chupar grana em mim, chove que eu tô bem de vida. Ela ligando pra mim, só quer saber da minha vida. Me nota depois que eu comprei a bens, só quer ficar com todos os meus bens. Sabem que eu vou tá vivendo bem. Vou tá pro Japão cheio de placo de sangue. Grupo na minha cola, eles são curiosos. Querem cuidar da minha vida. Viver de madrugada, chegando na minha casa. Vou faltar no outro dia. O que eu tenho é só as pessoas também querem. Mas não vão conseguir. Eles se perguntam qual é o segredo. De conseguir tanta fome e dinheiro. Lute por si, é o que eu te aconselho. Eu subi sozinho e cresci sem medo. Eu corto a fábrica de fazer dinheiro. Agradeço a Deus por me tornar guerreiro. Ainda sou favela, respeitem o gueto. Acordo todo dia pro pé direito. Porque eu só tô contando meus bitcoins. Joga a raba pra mim, ela vai me querer depois que eu tiver bitcoin. Vou lançar uma bolsa da Gute nas costas quando eu tiver bitcoin. Vou lançar um camaro, ver tudo acordo, 12 bolas com bitcoin. São meus bitcoins. Na minha vida, nego, nada foi faz. Eu vejo o topo, mas vim de baixo. Buscando o ouro de Eldorado. Sem me esforçar. Vocês falavam que eu não me assinava. Não viram minhas madrugadas em caras. Não acreditaram nas minhas caminhadas. Hoje você chora e eu que dou risada. Vim com rodeado de pessoas falsas. Mas sei quem é real nessa parada. Graças a Deus o teu nome é quebrado. Só uma sequência e vou explodir do nada. Eles tão falando que isso é dor. Mas vocês não conseguiriam viver assim. Minha vida é um freestyle de erros e aces. No meio disso tudo eu escapo do fim. Eles se perguntam qual é o segredo. De conseguir tanta fama e dinheiro. Lute por si, é o que eu te aconselho. Eu soube sozinho e cresci sem medo. Eu corto a fábrica de fazer dinheiro. Vou agradecer a Deus por me tornar guerreira. Ainda sou favela, respeitem o gueto. Acordo todo dia pro pé direito. Porque eu só tô contando meus bitcoins. Joga a raba pra mim e ela vai me querer. Depois que eu tiver bitcoin. Vou lançar uma bolsa da Gucci nas costas. Quando eu tiver bitcoin. Vou lançar um camaro preto da corda. Doze bolas com bitcoin. São meus bitcoins. São meus bitcoins. Eu não vou lançar uma bolsa. É muito chave, é muito chave. É muito chave. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Nike, doze mola, Juliette na testa. Chopa de diamante, nós tá fazendo a festa. Meus manos de lacoste, pit fazendo strip. Eu só pego meu cachê e o resto não me interessa. Nike, doze mola, Juliette na testa. Chopa de diamante, nós tá fazendo a festa. Meus manos de lacoste, pit fazendo strip. Eu só pego meu cachê e o resto não me interessa. Minha tropa de ciclone, fanalando o skunk. Eu já matei tanto pussy que minha mão cheira ação. Não ligo pra nada, eu quero ganhar dinheiro. Nem camisa de força segurar minha gana. Você vê que fica frustrado porque só me inveja. Eu fico muito lindo com a juju na minha cara. Já tô vendo embaçado, então coloco na testa. Você se acha muito, mas não é. Então para, eu porto minha peita, minha peita ciclone. Jogo essa bitch no meu telefone. Para, se é chata, se é a group do baile. Eu deixo o Samsung no modo avião. Eu porto minha peita, minha peita ciclone. Jogo essa bitch no meu telefone. Para, se é chata, se é a group do baile. Eu deixo o Samsung no modo avião. Nike, doze mola, Juliette na testa. Chopa de diamante, nós tá fazendo a festa. Meus manos de lacoste, pit fazendo strip. Eu só pego meu cachê e o resto não me interessa. Nike, doze mola, Juliette na testa. Chopa de diamante, nós tá fazendo a festa. Meus manos de lacoste, pit fazendo strip. Eu só pego meu cachê e o resto não me interessa. Jogo limão. Jogo limão, resiste, eu me perder nessas cinco bolas. Mesmo se eu parar, a música respira em meus polos. Ganham meus irmãos que correm por mim, eu nunca tô só. Rotei pela família pra tirar essa porra do pó. Ah, ah, ah. Tô sumido, mas nunca perco o foco da nota, não. Ah, ah, ah. Eu vacilo um nego, meu dedo médio te cala. Ah, 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 ah. Sei que sou muito bom, te mostro como se faz. Cada passo que eu dou é pra frente, nunca volto atrás. Na, 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 na. Então pega a visão, sabe que eu tenho o dom. Você não aguenta na mão, tô na conta do cifrão. E rola com essa mina, derramando codeína. Sabe que essa é minha sina, então joga a dopamina. Tá achando que é brincadeira? Hoje eu já me sinto bem. A tropa não marca bobeira.